Serjão, ídolo sertanejo, veio soprar as velhinhas e se lembrou da praça que inaugurou no ano passado e que leva, claro, o seu nome. A praça, o mesmo banco, as mesmas flores, os mesmos jardins. Sérgio Reis foi homenageado com uma praça, enquanto vivo, porque quando os negros morrem é que eles põem nome de rua e praça, né? Tá tudo igual, mas eu fico triste todos os dias porque eu não tenho você perto de mim. Não, mas eu tô sempre lá, se você avisa eu venho voando. Serjão, vocês viram? Você viu que quase que você não entra no camarim aqui. É, mas a festa tá tão bonita, né? Tô impressionado porque cada ano que passa, né, a coisa cresce, daqui a pouco vai precisar de uma semana de festa. Sertanejo pra todos os gostos. Na levada romântica, o choro da sanfona. É uma emoção grande, né? Muito puta emoção porque a gente tá participando de uma festa dessa, é um presente, né? É uma coisa muito grande e a gente fica emocionado, você fica nervoso. Cada dia você fica... Dá um friozinho na barriga. Dá um friozinho porque são tantas estrelas e a gente que tá aqui começando, né? Você tá começando, é claro que com firmeza, com o pé no chão, mas não deixa de dar esse frio na barriga. O palco é maioria masculina, mas também quando a gente fala em mulher, não é qualquer uma, é a Paula Fernandes. Que responsabilidade em representar esse universo feminino. Pois é, mas eu tenho tanto orgulho, tanto orgulho de estar apresentando as mulheres hoje. E eu só percebi isso olhando a lista, falei, gente, peraí, mas ontem teve a Maria Cecília, como rodou. E aí a gente... Foi a representante da noite de ontem. Da noite de ontem, eu pensei, poxa, nossa, que responsabilidade, estarei sozinha amanhã, ai meu Deus. Mas tô adorando, todos me amparam, todas as duplas receberam meu trabalho com muito carinho. E vestiram a camisa, e digamos que alguns ídolos viraram fãs, e a gente agora tá trocando figurinha e experiência. O serenejo chegou, sempre existiu, né? Mas que dessa vez agora, eu acho que seis anos pra cá, dez anos pra cá, ele veio mais forte, ele veio mais concentrado. Turma nova, acho que essa moçada nova agora, incrementou mais ainda o que já era um grande sucesso. 2010, a gente tá apostando muito no 2010, fizemos parcerias ótimas agora, nesse fim de 2009, e nós vamos entrar no 2010, se Deus quiser, com o pezinho direito, e projeto pra DVD, novas canções. Os quase mineirinhos, César Menotti e Fabiano, não vão ter descanso. Nós não somos nascidos aqui, mas nossa carreira começou, começou em Belo Horizonte, na capital, se espalhou pelo interior de Minas, então nada mais justo do que a gente amar esse estado, defender esse estado, e levar o nome dele por onde a gente passa. Agora me conta como é que tá por todo o Brasil, hein? Qual que é o público mais parecido com Minas Gerais, por aí? Ah, o público goiano, assim, lembra muito o público mineiro. Apaixonados por sertanejo também? Com certeza, mas cada público tem uma identidade, não tem nada igual. Tanto artista junto acaba virando família, que em alguns casos, literalmente, o Rick, leva a tirar colo, o Gerro, Cadu Ferraz. Eu trago o Gerro comigo pra ele não ficar perto da minha filha, entendeu? Bom, estratégia! Eu acho que desde que o Rick Renan lançou o primeiro disco, acho que a gente tá participando da festa da Paranaíba, e por incrível que pareça, cada ano melhor, né? A música cachaceira é um sucesso na voz de Eduardo Costa. E ele, bem que gosta da Branquinha. Menina, eu gosto de tudo que contém álcool, né? Eu começo com as boas, né? Eu começo, tem que beber a coisa boa, que você tá sentindo o gosto. Gente, tem cantor que faz música e faz suspiro, é isso mesmo. De onde passa? Mulherada faz assim, ah, tá aqui o Leonardo. E eu quero saber o seguinte, como alguém consegue ser dessa forma de mulherengo e a forma de romântico ao mesmo tempo? Bom, o romantismo é o que manda, né? É porque é uma todas, né? É, o coração é grande, né? Tem lugar pra todo mundo. E hoje é que, nessa festa gostosa, aqui na Paranaíba FM, é a primeira vez que eu venho e tô gostando demais. De volta aos bares e à Uberlândia. Bruno e Marrone, mais uma vez, brilharam e em casa. Pra gente é sempre um prazer, sempre uma satisfação muito grande, é, tocar aqui o Uberlândia, cantar, pro nosso povo, né? Porque aqui a gente considera, com certeza, a nossa segunda casa. No meio de tanto sertanejo, um convidado especial trouxe o samba e o pagodinho. Paranaíba de parabéns, festa linda, fico feliz, é uma honra participar dessa festa, encontrar grandes artistas brasileiros aqui na minha cidade, encontrar amigos, muito feliz, parabéns, realmente, Paranaíba fechando o ano aí com chave de ouro. E pra fechar a noite, Vitor e Léo. Bom, enquanto Vitor e Léo causam um verdadeiro alvoroço ao chegarem aqui no show, no palco, Paula Fernandes canta, e eu quero saber de vocês, que tem uma relação de amizade com elas, com ela, tá faltando mulher no sertanejo? Tá faltando mulher no sertanejo? É, porque, ó, aqui nós tivemos quase 30 artistas, Paula Fernandes e Maria Cecília apenas representantes. A Paula Fernandes, a gente gravou uma música dela, Meu e Você, é uma grande compositora, uma grande cantora, muito talentosa, que tá lutando pelo seu espaço, tem muitos anos de carreira, tem uma história aí, tem bagagem. Eu acredito que com o tempo ela vai conquistar o seu espaço, que é merecido. Eu acho que falta, assim, hoje em dia a gente sente falta de outras, né, Roberta, Miranda, e outras mais, né, as irmãs Galvão. Então a gente sente falta de coisas novas, de coisas com qualidade na música sertaneja. Gente, eu fico olhando vocês conversando aqui, enquanto eu falo com o Léo, o olhar do Vitor pra ele é uma coisa tão bonita, uma admiração que vocês têm um pelo outro, que é muito bonita, essa amizade, assim, irmandade mesmo. É verdade, eu tenho uma admiração profunda por ele. Acho que pelo fato de eu tocar e compor a maioria das coisas ali, tem muita gente que acha que a minha parte na dupla é mais efetiva. É porque não conhecem o que acontece nos bastidores e na criação das coisas. Então eu acho que diversos arranjos, até solos de violão que eu executo, foram criações do Léo. Diversas coisas, diversas partes da produção desse novo trabalho, por exemplo, o Ao Vivo e em Cores partiu do Léo. Então eu vou dizer uma coisa, nós somos uma dupla de verdade. Música 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 Música